A Feira Livre é um evento histórico, existe no mundo há milhares de anos. Em São Caetano do Sul não é diferente, existe há mais de 100 anos. Nela a gente importa de tudo, roupas, utensílios de cozinha, alimentos refrigerados, carnes, peixes, hortaliças, verduras e frutas, tudo de qualidade para alguns comerciantes. A feira ainda é um incremento aos negócios, como é o caso aqui do senhor José Luiz, dono de um bar. É, eu tenho uma boa melhoria aqui, então eu até abro mais cedo que é para servir os feirantes, né? Mas nem tudo são flores para os moradores das ruas, onde as feiras acontecem. Sujeiro e mau cheiro, barulho, inclusive de madrugada, obstrução das garagens, obrigando os moradores a deixar seus veículos na rua durante a noite toda, desvalorização do imóvel, seja para a venda ou locação. Vocês não acham que essas pessoas merecem uma ajuda? Que tal um desconto no IPTU desses imóveis que sofrem algum tipo de incômodo em função das feiras de no mínimo 50%? Eu vou propor essa lei se eleito. Já até calculei, São Caetano do Sul tem apenas 15 feiras ao longo da semana. Isso acarretaria uma diferença na arrecadação do IPTU entre 1% e 2% apenas, o que seria facilmente corrigido. Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso.